Música Para essa usuária de ônibus, a falta de respeito com os portadores de deficiência física nos coletivos é uma triste realidade enfrentada por quem depende do transporte público. A falta de respeito está preponderante hoje em dia. Reduzir esse sentimento de desrespeito é o objetivo deste curso, onde motoristas e cobradores podem sentir na pele as dificuldades enfrentadas pelos cadeirantes, passageiros de muletas e cegos que dependem do transporte coletivo na capital. A cobradora Maria relatou a experiência ao caminhar até um ônibus. A gente possa se conscientizar, todo o constrangimento que um deficiente físico e visual passa. Diante de denúncias e reclamações de usuários, a prefeitura intensificou o treinamento para sensibilizar os profissionais a melhorar o atendimento e a relação com os passageiros. O operador vive o que o usuário passa todos os dias, é a transferência de lugar. Eu vou me colocar no lugar do outro para poder dar valor e tentar mudar e melhorar cada vez mais o serviço de transporte coletivo de Manaus. Na prática, os funcionários se empenham para dar de cara com os desafios. O motorista Adamo vivenciou pegar o ônibus de muletas. E tem certo motorista que às vezes não tem paciência com o deficiente. E agora eu me sinto no lugar dele. Não é fácil. Para Marlon, a experiência foi de cadeira de rodas. Passando, realmente tu vê as dificuldades. Um aprendizado que deve ser levado a sério daqui para frente. Pelo menos é a intenção de quem vivenciou uma dificuldade a ser superada no dia a dia. Estrei com um pensamento e hoje com quatro dias estou saindo com outro pensamento diferente.